É escanteio pro Gama Levanta a galera no Mané Garrincha Sabe da importância da vitória pra inverter a vantagem Aí o Eriklis pra cobrança Autorizado, correu pra bola, Eriklis levantou na área, saiu ali o Arthur, tá valendo! Gol! Gol do Gama! Numa confusão, o Arthur parou O Grampola comemora, veja de novo A bola subiu, ali na buvuca E o Grampola foi o último a tocar pra rede O Gama sai na frente da decisão Artilheira só esperando, só esperando pra testar E marcar o primeiro Assina Grampola Assina que o gol é seu Um para o Gama Zero Brasília Júlio Quando a gente fala que é no detalhe, né? Que vai, às vezes, decidir E a maioria das partidas são decididas nos pequenos detalhes A saída do Arthur Depois ele não teve reação Porque ele não viu pra onde a bola tava indo Se ele tivesse reação, ele voltava com as mãos Certamente chegaria muito mais alto Do que o Grampola, do que qualquer jogador na jogada, né? Terminou com o Português, mas jogando a bola Marcília, nota do Rodrigo Uma nota 8 Falou, né? Acabou A galera, o único erro dele Repito, aquele início de jogo Uma falta Perto da linha da grande área A favor do Gama não marcado Ou seja, foi o único erro técnico que chamou a atenção Disciplinarmente, ele foi perfeito Vai terminar o jogo no Mané Olha o Grampola Olha o Grampola Olha o Grampola Gol Gol Do título E pra galera explodir de vez Uma negra rixa Do jeito que veio Pegou de primeira De primo O Grampola Passando um palaço Pra marcar o gol do Gama O gol da vitória O gol do título Grampola Número 9 Na veia A bola morre no fundo do gol Um para o Gama Zero Brasília Assina o Grampola Vai Assina o gol do título O Grampola Assina Que o gol é seu Gama 1 a 0 Juninho Foi terminar Fechou da melhor maneira possível O estadual esse ano E parabéns Belíssimo o gol do Grampola A bola quica Ele sabe que não tem fôlego Pra dominar e tentar o arranque Vê o goleiro fora um pouco Bate de peito Meio com a parte de fora E faz o gol do título E acabou o jogo aí E termina o Gama É campeão de Brasília O Gama é campeão Do Candangão 2015 Sai da fila Depois de 12 anos E é o campeão Mais uma vez Na capital federal E no do Gama Grampola aqui Sentindo muito Vamos lá Vamos ao gramado André e Daniela Grampola Fala um pouco dessa emoção Desse último gol Primeiro gol Tito no do Gama É um maravilhoso Só Deus Nada de mim Nada de ninguém Deus é maravilhoso E é Ele toda a mãe E toda a glória E toda a mãe Obrigado.